Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez unboxing de um smartphone mais baratinho da Motorola o Moto E Plus, eu costumo trazer a linha G, a linha Z, agora é difícil, eu lembro que eu trouxe há um bom tempo atrás um smartphone assim baratinho e a galera gosta, querendo ou não, tem um público para isso e assim, é um smartphone mais básico, para quem usa mais redes sociais, consome o Netflix, o YouTube e tudo mais não focado em games, tirando games e tarefas que exigem mais, mas enfim, um smartphone que seja bom não trave para fazer essas tarefas, claro, dependendo do jogo você consegue até brincar ali, tirar fotos razoáveis e ter uma bateria para o dia todo, porque é um smartphone mais de entrada então se você está procurando um smartphone e às vezes, ah, sou Uber, preciso de um smartphone ou não uso muito, não jogo, sim, muitas pessoas não jogam e não fazem nada disso do que o público às vezes mais jovem faz com o smartphone então deixa o like para fortalecer esse vídeo, para recomendar para mais pessoas vamos tirar aqui da caixa que eu vou comentar um pouquinho sobre ele, o Motorola E Plus bom, ele está lacrado aqui, a cor que eu tenho aqui é o cinza metálico ó, vamos abrir aqui a gente já sabe que ele tem uma câmera dupla, uma selfie de 8 megapixels uma tela Max Visual, né, de 6.1 HD e um leitor de impressão digital é legal os smartphones mais de entrada ter leitor de impressão digital que é isso, que é isso, veio meio errado isso aqui, mas ok colaram errado nossa, isso aqui é muito leve, muito leve mesmo parece que eu estou segurando só o plástico falando isso, já vamos tirar esse plástico ó, a gente já sabe, ele tem 3.000 mAh de bateria processador Octa-Core, é um processador da MediaTek vamos continuar tirando aqui da caixa ó, a cor dele aqui caramba, é muito leve, deixa eu ver o peso disso daqui sem brincadeira 149 gramas é assim, não é super leve, se você usar ele o dia todo você vai sentir um peso, mas ó dá para equilibrar, não estou brincando não é muito bonito cara, eu vou ligar isso daqui, que eu não estou acreditando mas é bem leve isso não é um problema o celular ser leve às vezes é melhor ainda do que aqueles celulares pesados e olha lá é bonito, como eu falei para vocês para ser um smartphone de entrada e ter um acabamento assim é plástico, mas é bonito, entendeu? realmente estou achando que está vazio tem entrada para fone de ouvido tem aqui o micro USB o microfone fica aqui embaixo o alto-falante, power e volume ele tem um notch de gota tem uma tela estendida e tudo mais vamos iniciar ele não está ligando vamos ver se tem uma bateria aqui na caixa não é possível sim sim, a bateria está na caixa que vergonha que eu acabo de passar nesse vídeo deveria ter continuado o unboxing mas não continuei ó, depois vocês vejam os erros no final mas enfim ele está leve porque ele está sem a bateria sem a bateria a bateria dele está fora ele abre isso existe ainda pessoal aí mais novo às vezes nem vi um smartphone que você abre e põe a bateria quero saber aonde que eu consigo abrir aqui para colocar a bateria achei aqui ó você consegue abrir ó praticamente o aparelho inteiro é meio estranho isso não não costumam abrir não sei porque sai a bateria mas o é sabe é diferente parece que não mas alguns anos atrás tipo 5 anos atrás a maioria dos aparelhos abria e depois de tanto tempo quer dizer nem tanto tempo a tecnologia mudou tanto os smartphones caramba é difícil abrir eu não sei porque a bateria vem fora ah entendi também ó o slot de cartão de memória fica aqui dentro e o chip também então você tem necessidade de abrir para colocar isso não é só por causa da bateria então é por isso ele não tem uma gaveta ali para você colocar e tudo mais por isso ele estava leve e não ligou vocês vão ver aqui no final do vídeo aí ele vem aqui o nosso cabo micro USB para a gente carregar a gente tem um carregador uma base para carregar o celular nossa não sei se é eu que estou fraco ou os plásticos que estão reforçados demais aqui o carregador bonitinho da Motorola ok a bateria que vai dar o peso para o nosso celular é uma bateria de 3.000 mAh ó vamos tirar aqui bateria de 3.000 mAh então vamos colocar para a gente poder ligar então a gente vai lá pluga a bateria aqui nossa parece que tem aqui um um adaptadorzinho para você colocar o chip se o seu chip for de outro tamanho eu creio manuais e vem também uma capinha isso é bom vir uma capinha vamos ligar ele agora para configurar esse aqui meio que veio fora da capinha mas ele veio uma capinha é um aparelho bonito vem fone de ouvido também e um fone bom se eu não me engano é o mesmo fone que vem nos smartphones mais premium por exemplo Motorola One Zoom que está aqui se eu não me engano vem esse fone se eu não me engano ó foninho bem legal tem tanto fone de ouvido e tudo mais agora vamos montar ele aqui e vamos tirar tudo aqui da caixa ó vamos ver se agora ele vai ligar vamos tirar tudo aqui da mesa não da caixa ó agora ele iniciou tem uma tela bem bonita de 6.1 polegadas como eu falei para vocês com resolução HD nessa faixa de preço a gente vai ser acostumado a ver smartphones com tela HD é uma boa tela vamos configurar aqui para português Brasil ele tem o leitor digital é bom em smartphones de entrada a gente não costumava ver isso ele tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de amazamento então é bom que você coloque um cartão de memória talvez transforme seu cartão de memória com memória interna para ter um armazamento maior às vezes você nem instale tantos aplicativos assim mas para ter um armazamento melhor vou configurar ele aqui para a gente abrir a gente sabe é um outro lado traz um sisteminha bem leve talvez tenha que ela chega mais perto do Android puro sem muitos aplicativos sem muita coisa então isso é um ponto interessante ó duas câmeras aqui a traseira dele é de plástico fica sem marcas de dedos mas você pode usar a capinha aqui né você já não vai ter esse problema é uma cor bonita apesar de ser de plástico não é um material nossa premium, vidro e tudo mais mas dá uma cara legal ó vamos configurar o leitor digital que ele tem aqui na parte de trás se a gente precisar definir um pin que vai ser 1, 2, 3, 4 e vamos lá a gente tem que simplesmente pôr o dedo aqui e configurar o processador dele é o MediaTek Helio P22 e ele já vem com Android 9.0 então vamos próxima e ele vai iniciar agora e pronto já iniciou a gente tem uma experiência aqui do Android puro olha só pouquíssimos aplicativos vamos ver se ele tem um moto ações que é chacoalhar para ligar a lanterna aparentemente não aparentemente não mesmo moto ações, moto ações não vou tirar algumas fotos com ele para mostrar para vocês não esperem uma super câmera em nada disso mas tira fotos assim bem razoáveis pela sua faixa de preço ok né ó vou mostrar para vocês não tem aquela super câmera de verdade não tem mesmo não esperem em nada disso ó aqui a câmera traseira uma foto normal pela faixa de preço dele é claro que ele ainda está caro agora no momento que eu estou gravando esse vídeo então depende de quando você está vendo você vai ele vai estar compensando talvez mais ele foi lançado recentemente não tem tem bem pouco tempo do lançamento no dia que eu estou gravando esse vídeo então se você está do futuro está vendo aí confere o link na descrição e vê quanto esse smartphone está hoje em dia ele está na faixa de 800 reais 700 por aí mas eu creio que daqui a alguns meses ele vai estar custando aí 600 500 reais quem sabe e aí sim vai ser uma excelente opção para quem quer um smartphone nessa faixa de preço hoje você ainda consegue opções melhores como o Redmi 7 Redmi 7A que costuma ser um pouquinho melhor que ele e até um pouco mais barato vou deixar o link desses smartphones aí na descrição mas se você veio aqui porque você quer uma trola E6 Plus fica ligado no preço que vai estar na descrição porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo e quanto vai estar custando mas vamos lá vocês viram que tem um sisteminha bem leve você tem câmeras ok você consegue instalar alguns jogos mais leves para rodar aqui sem problemas algum para você jogar sem se preocupar com isso tirar fotos ok você tem uma bateria de 3000 mAh eu acredito que essa bateria dê para durar mais ou menos o dia todo sem ter problemas porque ele é um smartphone mais de entrada ele não tem um processador que vai exigir muito nem uma tela que vai exigir bastante também então a bateria deve dar conta do recado para um dia de uso sem problemas tem entrada para fone de ouvido para você já vem o fone também para você desfrutar disso tem entrada P2 aqui também que é legal o desbloqueio aqui por digital não é dos mais rápidos demora um pouquinho mas funciona muito bem já tem um leitor digital ele tem uma câmera a câmera principal é de 13 megapixels bom vou deixar o link na descrição para vocês é basicamente esse o Motorola E6 Plus realmente ficou bonitinho essa cor é um smartphone que chama atenção por ser mais barato e se você é do futuro fica ligado no preço que ele pode estar mais barato ainda deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso aí galera valeu não não é possível Gui Guilherme chega aí segura esse celular aqui vem aqui desse lado segura aí muito pesado? nem um pouco parece que tem alguma coisa dentro é vento parece que tem vento é de vento meu muito leve muito leve e tem uma coisa que tem uma coisa